Bate na palma da mão Você lembra que quase me enlouqueci de saudades de você Você toda se achou num estopado e não queria nem saber Quebrou a cara mais uma escorra que queria curtir som Agora vem toda tempos carinhosa implorando meu perdão Se você acha implorando meu amor eu vou te perdoar Bate tirando seu cavalinho da chuva se não lê Meu coração está com o sinal fechado no vermelho pra você Desaparece porque eu parto de agora, eu não quero mais te ver Agora basta, atrasa atrás de mim Me agradecendo agora, desapareça, você só me enganou Agora basta, atrasa atrás de mim Mas eu não vou te dar meu amor Me agradecendo agora, desapareça Se você acha implorando meu amor eu vou te perdoar Bate tirando seu cavalinho da chuva se não lê Meu coração está com o sinal fechado no vermelho pra você Desaparece porque eu parto de agora, eu não quero mais te ver Agora basta, atrasa atrás de mim Me agradecendo agora, desapareça, você só me enganou Agora basta, atrasa atrás de mim Mas eu não vou te dar meu amor Me agradecendo agora, desapareça E a galera solta a voz eu quero ouvir Agora basta, atrasa atrás de mim Mas eu não vou te dar meu amor Me agradecendo agora, desapareça, você só me enganou Obrigado!